E aí, minhas amoras, bem-vindas a mais um vídeo aqui na casinha. Sei que vocês estavam esperando o vídeo do quarto, mas ainda não terminamos. Resolvi fazer esse aqui primeiro, tá bom? Mas a gente ainda vai terminar o quarto e vim mostrar pra vocês como ficou, tá certo, gente? Vamos transformar essas duas tábuas que achamos num lixo, porta de guarda-roupa, em um lindo rack, gente. O maior rack que a gente já fez e o mais lindo também, vocês vão ver. Então, eu começo tirando todas essas coisinhas que tem do guarda-roupa, né? Vim desparafusando e tirando pra deixar a tábua limpa, livre, pra gente começar a trabalhar com ela, tá bom? E aí, vamos lá. Pronto, gente. Consegui terminar todos os parafusos que estavam aqui, ó. Tirei tudo. E agora, o próximo passo é tá medindo o tamanho que a gente quer, tá bom? A gente quer um tamanho maior do que o outro. Vou deixar as medidas aí na descrição, pra vocês terem uma base, tá bom? E é isso, a gente vai cortar direitinho. Não sei, provavelmente a gente vai tentar lixar um pouco. E vamos tapar esses buracos aqui com a massa pra madeira, tá bom? E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E, gente, o marido cortou direitinho, só que não deu pra gravar, porque a menina tava agoniada pra dormir, já coloquei ela pra dormir aqui, já é a noite, minha gente. E aí, eu vim aqui com a babá eletrônica na mão, ó, pra ficar olhando ela, tá? O marido tá passando a massa de madeira pra tapar os buraquinhos. Vende em loja de material de construção. A gente gosta dessa branca. É que ela, quando passa, depois fica durinha, nem parece. Só lixar e pinta e pronto. Aí, a gente já tá fazendo a armação aqui no fundo de casa, tá vendo, na lavanderia, pra gente tentar. Só que não deu muito certo aqui, não, gente. A gente terminou indo pra dentro de casa mesmo, que ficou melhor. Vocês vão ver. E tracemos aqui pra dentro de casa, gente. Já tô aqui com o meu pelo pão na mão. Porque nesses dias de correria, a gente nem come direito, né? Mas tô aqui com o meu pão, o marido já tá olhando ali os detalhes direitinho. E nós vamos fazer essa caixa primeiro. Depois, vamos fazer as divisões. E nesse rack, queremos colocar uma porta. Como já temos, né, todos os parafusos e tem até os buraquinhos ali já, a gente vai tá reutilizando tudo. E aí E aí E aí Obrigado. 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 E meus amores, aqui ó, o marido já tava ajeitando os pés. Lembra dos pés do outro rack que a gente tirou pra colocar nesse, porque eu acho esse pé de palito a coisa mais linda. Então a gente vai tá usando nesse aqui, e sempre olhando a menina, né minha gente? Mas é isso, vim aqui ajudar ele com a menina na mão. Quer dizer, a babá eletrônica, né, olhando ela aqui sempre. Porque a noite é o tempo que ela mais dorme, mas ela sempre acorda de 3 em 3 horas pra ela tá mamando, né? E aí eu tenho que ficar olhando aqui, às vezes vira, às vezes fica de bruxo. Então é um cuidado que a gente tem que ter, né minha irmã? Mas mesmo assim eu tô me esforçando pra trazer conteúdo pra vocês, tá bom? Aproveitando que o marido tá de férias. Então a gente tá se esforçando bastante pra tá trazendo mais conteúdo pra vocês. Que eu sei que vocês gostam e eu também amo trazer pra vocês, gente. Sério. Tá me matando não trazer conteúdo pra vocês. Mas é a minha prioridade, né? Minha bebê agora. Mas estamos tentando conciliar tudo agora, tá bom? Espero que vocês gostem. Já deixa o like, compartilha pra tá me ajudando. Se inscreve se você é novo ou novo. Vamos estar trazendo sempre pelo menos dois vídeos por semana aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Bora sim, bora lá continuar assistindo. Bora lá. Vamos lá. E meus amores, é que agora a gente tá pintando. Era pra gente ter pintado antes de fazer tudo, de montar tudo, né? Só que a gente terminou se esquecendo e estamos pintando agora, depois da montagem. E aí, depois de colocar os pés também. Mas tem que ter todo cuidado pra não, né? Melar tudo aí. Enfim, a gente tá pintando, o marido tá passando a primeira demão. A gente deu umas três demãos, gente, de tinta. Essa tinta aí que eu vou deixar a foto pra vocês que a gente tá usando, tá bom? E atrás, gente, como nós tínhamos aqui a tábua que foi do guarda-roupa, aquela parte de trás da tábua mais fininha, a gente vai colocar aqui nele também pra ficar bem mais profissional, tá bom? A gente vai ir pregando com pregozinho, que já tinha dele mesmo, tudo reaproveitado, gente. Vocês vão ver que vai ficar top no final. Olha, gente, como tá ficando. Ficou bonito assim, só que a porta ficou alguns detalhes ali que a gente teve que passar a massa... Massinha, né? Tinha uns furinhos, então não ia ficar legal, a gente não tem essa tinta. E a gente quis pintar de uma outra cozinha. Vocês vão ver um begezinho assim, bem claro. A gente pintou com aqueles bisnaguinha que tem. E nessa tinta mesmo, colocamos algumas gotinhas. Vamos ver no olho, tá? É da cor ogre e da tinta preta também. Bem pouquinho. Aí eu vou pintar primeiro de branco e depois vamos tá passando ela. Com as partes aqui, eu tô refazendo de novo a massinha que às vezes não fica tão perfeito no outro dia. A gente tem que refazer pra ficar bem topzinho, tá bom? E aí depois é só lixar e pronto. Aí eu vou passar de novo a tinta em todo ele, tá? E aí A gente tem que refazendo de novo a tinta em todo ele, tá? A gente tem que refazendo de novo a tinta em todo ele. A gente tem que refazendo de novo a tinta em todo ele. A gente tem que refazendo de novo a tinta em todo ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.